Séris, acabei de receber uma informação agora cedo da nossa vigilância, é a primeira cidade que tem o primeiro caso confirmado e identificado de reinfecção pelo novo coronavírus com cepas diferentes, e não é a cepa de Manaus. Na primeira onda ficou muito concentrado na região metropolitana em torno do Distrito Federal, e essa segunda, como era de se esperar, o interior que tem mostrado um número exacerbado de casos. E muitos municípios não têm estrutura municipal adequada. Nós temos buscado fazer convênios, hoje nós já temos UTIs públicas em todas as macro-regiões, mas é um motivo a mais para a gestão municipal também, naquilo que tiver ao seu alcance, expandir a sua estrutura e, sobretudo, manter algumas restrições e uma conscientização da população. Obrigado. Obrigado.